Seja bem-vindo ao canal. Eu quero saber, com esse vídeo, se você vai fazer sua prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Na minha opinião, é uma das melhores oportunidades para quem quer ser policial civil no ano agora de 2021 barra 2022. E o grande dilema é que nós, da carreira policial, estamos vivendo, presenciando, que estão saindo todos os concursos da área policial, das carreiras policiais, esse ano. E alguns vão ficar uns gatos pingados, sabe, para o ano de 2022. O problema é o seguinte, e agora? E depois disso tudo? O que acontece? É, galera, realmente tem que aproveitar agora a oportunidade. Eu provavelmente devo ir fazer esse concurso, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro. Minhas impressões sobre São Paulo. Eu sei que é uma cidade cara de se viver, para morar, mas para quem não é concursado, para quem não tem algo fixo, uma certeza, cara, tudo é válido, tudo é válido. Para pelo menos você dizer, caraca, eu tenho onde cair morto, sabe? Então é tudo muito válido. É só fazer um gancho também aqui com a Polícia Penal de Minas Gerais, a mesma coisa. As pessoas falam, ah, vou cuidar de preso. Não, está tudo dentro dos conformes. Tudo dentro dos conformes. Depois, se você quiser mudar de vida, vai vir PF, vai vir PRF, vai vir um monte, mas um monte de concurso. Entendeu? Então, não desanime, tá? Pegue já firme agora, pegue o editão anterior e vá estudar, tá? Estude para essa prova de São Paulo, vai ser uma prova muito concorrida. Infelizmente, não tem como você não ser concorrida. O estado de São Paulo é um dos estados maiores que nós temos no nosso país. Então, galera, é concorrência. Tem que correr atrás. Bem, antes de mais nada, se você está precisando de um hotel ou uma passagem, ou quer comprar algum pacote, tem um link aqui na descrição. clica aqui embaixo, tá? Você vai acessar esse link, você vai colocar a opção que você quer, seja pacote, seja hospedagem, seja passagem aérea, tá? E você pode fazer ali, realizar sua compra ou realizar sua pesquisa, tá bom? E também, de mais, tem o link do meu Instagram, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram, também se você quiser trocar uma ideia por lá. Beleza? Bem, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.